Com 74 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção, Pento dos Santos Cangamba venceu esta terça-feira o pleito eleitoral no clube que é igualmente proprietário. Há caminho de 30 anos de existência. O Capes Corpo do Palanca tem como meta evoluir em todos os aspectos, quer administrativos, quer desportivos, segundo o presidente, ora reconduzido. Um capítulo bom da organização. Começamos no bairro, na rua, não havia eleições. O Pento Cangamba de 29 anos, essa é a terceira ou segunda eleição que nós vamos. Então é preciso democratizar a equipa, a direção, tem que entrar outras pessoas também para dar a sua contribuição. Isso é o que nós estamos a fazer. Em relação ao Girabola, o número 1 da gremiação afeta a RUEF do Palanca, que diz que o objetivo está bem definido. O que está na chuva é para se molhar. Temos um plantel bom, temos um treinador bom, vamos jogar. O campeonato ainda não acabou a primeira volta, estamos em primeiro. É claro que vamos lutar, já perdemos um jogo no campeonato. É claro que vamos lutar para ganhar e ficamos em primeiro. Queremos ganhar a primeira volta, depois vermos a segunda volta. Cangamba anunciou, por outro lado, para breve, a construção do recinto desportivo do Caposcorpo do Palanca. Eu vou dizer que o Caposcorpo desse ano é uma outra motivação, uma outra organização. Está melhor, está em construção, estamos a organizar as escolas, venins, juniors, isso tudo é importante. Estamos também a fazer, estamos a fazer a nossa estrutura do campo. Acho que é por aí que tem que sair a organização do Caposcorpo. Órgãos sociais do Caposcorpo do Palanca eleitos esta terça-feira com destaque para Carlos Maceca. Para presidente da mesa da Assembleia Geral, um Toneza Sampaio como vice-presidente, bem como Norberto Garcia como presidente do Conselho Fiscal. Fundado a 5 de dezembro de 1994, o Caposcorpo do Palanca já venceu o Girabola em 2013 e possui outras modalidades, com destaque para um de bola onde já umbriou, de igual para igual, com os Colossos do país. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.